Você que é mãe e vai ganhar presente no mês de maio, então fala para o seu filho ou para o seu marido, que é aqui na Virtus, que tem capa de revista como esse Golf, né Marcinho? Juliano, esse Golf é o Highline Top de linha 2015 por apenas R$ 82.900. Viu só, mamãe? Fica de olho porque não acabou não, tem mais. Agora vamos de golzinho. Isso, para quem quer um carro popular, 1.6 com direção hidráulica por apenas R$ 26.900, Juliano. Está inteirão, hein Marcinho? Está. Olha essa Tiguan que diferente. Não, essa aí é Tiguan Sport, carro top de linha, TSI 2012 automatizada por apenas R$ 64.900. Show de bola. Vamos passar para o HB20 2019 na cor branca. Esse é o queridinho do mercado, né? HB20 2019 por apenas R$ 55.900. Muito bom esse preço, eu gostei muito. E você vai gostar também dessa última oferta. Olha só, esse é aquele que tem o teto panorâmico. Juliano, esse é o carro da mamãe. Não é? 2015 C3 com teto panorâmico por apenas R$ 41.900, Juliano. R$ 41.900 com esse teto panorâmico? Isso aí, Juliano. Mas você não errou, não? Errei, não. Esse é o carro para a mamãe. Então é para a mamãe do Marcinho, é para a minha mãe e é para você, mamãe. Aqui na Virtus Multimarcas. Corre para a Vittus. Vem para a Vittus. Vem para a Vittus. Tchau, tchau.